Novena a São José Primeiro dia São José, Pai Nutrício de Jesus, Amabilíssimo São José, que tiveste-se a honra de alimentar e educar e abraçar o Messias, a quem tantos profetas e reis desejaram ver e não viram, obtendo-me, com o perdão das minhas culpas, a graça de oração humilde e confiante, que tudo alcança de Deus. Acolhei com bondade paternal os pedidos que vos faço nesta novena e apresentai-os a Jesus, que se dignou obdecer-vos na terra. Amém. Rugai por nós, São José, Pai Nutrício de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignaste escolher o bem-aventurado São José para a esposa de Vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.